Priscila. Carlos. Carlos, prazer, Carlos. Tudo bem, Priscila? Tudo bem? Nunca te vi por aqui? É a primeira vez por aqui, eu tô sozinha. É a primeira vez? Estou. Nossa, gostei dos seus óculos. Sério? Super maneiro, ó. Moderna. Obrigada. Deixa eu te falar, Carlos. Posso te fazer uma pergunta? Você me responde sinceramente, tá? Claro, com certeza. Você quer me ver no ar? Nossa, lógico. É mesmo? Você quer me ver? Mas você vai ficar querendo, Carlos. Tá me tirando, vai. Ah, um tonto mesmo, né? Se fecha a mala. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Você tá só vendo o movimento? Só. Calorzinho, bom, né? Prazer. Deixa eu te apresentar, Priscila. Prazer, Sérgio. Sérgio, nome bonito. Obrigado. Gostei de você. Sérgio, deixa eu te falar. Posso te fazer uma pergunta? Bora. Você gostaria, assim, de me ver nua? Agora? Agora? É. Sim. Você quer? Douradinha. É mesmo? Então você vai ficar querendo, Sérgio. Você sabe que querendo é poder, né? Ai, bem bolada. Vamos rir. Ah, meu santo. Ai, você que risco que ia ficar? Você vai ficar querendo? Claro que você vai ficar querendo. Você acha que eu vou ficar nua pra você? Se fecha, meu filho. É bem bolada da pegadinha. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Prazer, Priscila. Prazer, Daniel. Daniel. Tudo bem, Dani? Oi, e você? Tudo bem. Tá com pressa? Um pouquinho. Ah, só que eu ia te perguntar. Assim, você gostaria de me ver nua? Claro que sim. Você queria me ver nua mesmo? Ah, mas querendo é poder, né, Dani? Você vai ficar querendo. Ah, mas sim. Óbvio. Oi. O que foi? Você tá me olhando. Gostou? Não. Tudo bem? Tudo bem, gostei. Eu vi que você veio me secando ali. Fala com você, então. Gostei de você também. É? Gostei muito. Só na nave aqui, né? É não? É isso aí. Demorou. Quer subir pra dar um rolê? Passeando? Tô atrasado. Sabe o que eu ia te perguntar, então, já que você me chamou pra dar um rolê? Ah. Vou te perguntar uma coisa. Perguntei. Quer me ver nua? Demorou. É? É. Você vai ficar querendo. Mas é um tonto mesmo, né? Não pode ver, moleque não. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. Tchau. Tchau. Tchau.